Dominique já chegou por aqui. Domi, eu sei que nessa semana nós temos a final da Libertadores, né? Bom dia pra você. Bom dia, Maria. Eu já tô, confesso, tô bem ansiosa pra esse dia. Todos estamos, todos. É, então, eu acho que vocês aí de casa também estão muito ansiosos. E além do jogo, a grande expectativa também tá em quem vai receber o anel de melhor do campeonato. Uma semana para a coroação de um novo rei. Pode ser a ascensão de um jovem príncipe, a assinatura de um velho capitão ou a consagração de um uruguaio no futebol brasileiro. Desde 2018, a Comebol entrega um anel cravejado de diamantes para o melhor jogador do torneio. Desta vez, são três candidatos do Flamengo e dois do Atlético Paranaense. No clube carioca, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro, o centroavante é o favorito. Já é o maior artilheiro de uma única edição da história da Libertadores no século XXI, com 12 gols. É claro que a gente fica na expectativa de chegar o grande dia da final, né? Mas a gente não pode levar essa emoção pra dentro do campo, senão acaba atrapalhando um pouco. O capitão Everton Ribeiro tem ao seu favor a experiência de levantar taças. Já o uruguaio de Arrascaeta vem sendo o mago das assistências. No furacão tem outro uruguaio bom de bola, o meia Davi Terence, que fez o gol da classificação na semifinal contra o Palmeiras. E o brilho de um menino de apenas 17 anos, Vitor Roque. Mas nem todos os craques concorrem ao prêmio. Entre tantos jogadores importantes valores do furacão, um é especial. Fernandinho. Aos 37 anos, ele está de volta. Depois de 17 temporadas passando pelos principais palcos do planeta, ele nunca esqueceu de onde saiu. Copa do Mundo, Champions League e Premier League. Nada é maior para ele do que conquistar a América pelo time do coração. Acho que todo mundo sabe o quanto o clube trabalhou pra chegar nesse momento, pra chegar nessa situação. Um castelo de sonhos. Sábado, no Monumental de Guayaquil. Tá chegando, galera. Dia 29, sábado, tem final da Libertadores. Você já sabe onde assistir, né? Aqui na tela do SCCSBT. E o Havaí informou nessa segunda-feira o desligamento do técnico Lisca. Para a sequência do campeonato, os profissionais da casa, Fabrício Bento e o coordenador técnico Marquinhos Santos, assumirão as atividades com a equipe do clube. E pra falar da expectativa da Libertadores. E também desse desligamento do técnico Lisca. Lá vem ele. Fala, Téo! Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Bom, como vocês podem estar vendo, é madrugada, poucas horas antes do meu embarque para Guayaquil, no Equador, onde sábado o SCC, o SBT, irão transmitir a grande final da Libertadores da América a partir de 15 para as 3 da tarde. A bola rola 5 para Flamengo e Atlético Paranaense. Esses dois times entram em campo hoje. Pois é, a CBF não quis dar um descanso maior para o Flamengo, nem para o Atlético Paranaense. E esses times jogam hoje, abrindo a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga contra o Santos em casa. O Atlético Paranaense também em casa. Joga contra a equipe do Palmeiras. O Flamengo iria escalar um time em reserva. Alguns atletas pediram para jogar. Então vamos ter aí 4 ou 5 titulares desde o início do jogo. Dentre eles, o Everton Ribeiro e o Pedro. O Atlético Paranaense também deve ter de 5 a 6 titulares, já que o Felipão não definiu ainda os jogadores que vão entrar em campo no próximo sábado lá em Guayaquil. Eu acho uma temeridade você colocar titulares na terça-feira, sendo que a viagem para Guayaquil é na quarta, é o jogo no sábado. Um outro assunto, o Lisca. O Lisca acabou sendo demitido. Eu avisei. Aliás, há muito tempo eu aviso com relação ao Lisca e a outros treinadores parecidos com o Lisca, que tem muito marketing, tem muito espaço fora de campo, mas dentro de campo mostram pouca coisa. O Lisca ficou 7 jogos à frente do Havaí, venceu o primeiro, perdeu os outros 6. Agora a Inês é morta. O Havaí vai para a Série B. Montou um time rodado, um time não competitivo, e fez uma troca numa hora muito importante, que dava para salvar ainda, colocando um treinador pior do que aquele que estava. Um forte abraço e a gente se fala de Guayaquil. Valeu, Theo. Boa viagem para você. E hoje tem jogaço aqui na tela do SCC SBT. PSG e Maccabi Raifa disputam uma vaga nas oitavas de final da Champions League. Essa etapa da competição está chegando ao fim. Então, está competitiva e o João Venturi traz todos os detalhes. Fala, pessoal. Um abração para todo mundo. Quase tudo pronto para o jogaço de daqui a pouco. Paris Saint-Germain e Maccabi Raifa. Quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Um jogo decisivo para o PSG, porque caso vença, garante a classificação às oitavas de final da Champions, de forma antecipada, com uma rodada de antecedência. Isso tira um peso enorme dos ombros desta equipe, sempre muito pressionada até pelo alto investimento, que vem sendo feito já ao longo dos últimos anos. Se a gente levar em consideração esse trio de ataque formado por Messi, Neymar e Mbappé, claro que o Campeonato Francês, o PSG venceu na temporada passada, já não é mais o objetivo principal do clube, mas sim a Liga dos Campeões. Agora se aposta e se acredita muito que esse time possa render mais do que pelo menos rendeu no ano passado, quando foi eliminado nas oitavas de final para o Real Madrid. Mas agora o momento é outro. O PSG está invicto na temporada. São 17 jogos sem saber o que é perder. E se a gente somar ainda o restinho da temporada passada, a invencibilidade do PSG já dura 30 partidas. Mas do outro lado, o Maccabi Raifa, que muita gente apontava como o patinho feio do grupo no início da Champions League. Mas na rodada passada, esse mesmo Maccabi Raifa venceu a Juventus. E no jogo de ida contra o PSG, deu um suador danado. Saiu na frente do Paris Saint-Germain, mas acabou tomando a virada. É um time bastante competitivo. E o próprio Gautier, o técnico do Paris Saint-Germain, reconheceu isso ontem durante a entrevista coletiva. Jogar-se de bola a promessa de casa cheia no Parque dos Príncipes. E o SBT abre a transmissão para a PSG e Maccabi Raifa de Israel a partir de 3h45 da tarde, com todas as informações e o clima direto daqui de Paris. Au revoir! Ó, mandou até uma revoada. Eu não vou perder esse jogo por nada. Hoje, 3h45 aqui na tela do FCC e SBT. Manhã, estou de volta, Maria. Boa dominha, até a próxima.